De volta com o Bom Demais e agora eu estou em outra área da capital, aqui na zona sudeste de Teresina, mais precisamente no Parque Itararé, eu vim até aqui conhecer uma galera que é realmente, olha, amante do reggae. E é sobre o show do dia 10 de outubro que a gente vai falar um pouco mais, esse super show que vai ficar pra história. E tudo isso começou através realmente desse movimento, dessa galera que se juntou pra falar de reggae, pra ouvir reggae da melhor qualidade. A turma já está aqui, olha, toda reunida, mas aqui deve ter só uma parte da turma, né isso, Aalianz? Eu vou falar com a Aalianz, que é também o grande responsável por esse super show que vai acontecer no próximo dia 10 de outubro. E esse show é uma comemoração do terceiro aniversário dos amantes do reggae. Mas antes disso tudo, tem uma história bem bacana e bem bonita na Aalianz, que são 25 anos de amizade, 25 anos escutando reggae de qualidade, não é isso? Uma história bem bonita, uma história digna de respeito familiar, a gente se considera como uma família, todos nós dos amantes do reggae. E como eu costumo dizer nos bailes, salve, salve, amantes do reggae. Começou em 89, a gente como que uma brincadeira de criança, o reggae entrou na veia, no coração, na mente, e a gente do nada dançando, se apaixonando mesmo pela música, inauguração de Onda Ceteria, próximo a gente ali em casa. E a gente foi brincando, eu e mais um parceiro, um colega meu, Gregory Regis, que hoje está em Brasília. E a gente reuniu os amigos mais próximos, decidimos fechar com um grupo de dança, começou com um grupo de dança. Devagarinho, a gente dançando por aqui, por perto. Ai, quer dizer que além de escutar o reggae, vocês também mandam bem na dança, não é isso? A dança é o nosso forte, começou tudo com a dança, dançando reggae, nos palcos, nos eventos grandes aqui de Terezina, inclusive na Antena 10, há 22, 23 anos atrás a gente se apresentou, e daí foi crescendo, crescendo, procurando, gente querendo conhecer os amantes do reggae, inclusive a gente teve até fã-clubs. Olha! Fã-clubs, e daí veio as viagens para sair de Terezina, Piripiri, Altos, Regeneração, Campo Maior, atravessamos a ponte, dançamos em Timon, e aí virou essa amizade, criou amizade, a gente se tornou, como eu já falei, que nem uma família, hoje os filhos deles me chamam de tio, as minhas filhas chamam ele de tio. Começaram com um grupo, mais ou menos quantas pessoas? De início a gente conseguiu montar com seis pessoas, mas o grupo chegou a ter até 12 componentes, e mais um apresentador, é porque alguns estão trabalhando, não poderam estar aqui hoje, e aí, em meados de 90, acho que 96, 97, foram casando, uns viajando, e foi desmanchando aquele negócio, também houve uma época que monopolizou, foi grupo demais, generalizou, grupo de dança, muita gente, aí ficou meio que enjoado, né? E aí a gente, uns foram casando, a gente foi perdendo mais aquele fogo de dança e tal, já tivemos que trabalhar, né? E aí o grupo parou, então, nessa data, 2007, 96, 97. E aí a gente nunca deixou de se encontrar, era na casa de um, pela essa paixão do reggae, era na casa de um, marcava um almoço, um churrasco, uma farinha, ouvindo reggae. Era na minha casa, chama a galera, ouvindo reggae, regado por reggae, realmente, churrasco, almoço. E de lá, são 25 anos, nessa correria, nessa amizade, nesse respeito, a gente fazendo esse movimento. E aí, o que que acontece? O povo que vinha de fora, amigo da gente, achava bonito, comentava, perguntava como era que fazia para se encontrar com a gente, para entrar no movimento. Daí a gente teve a ideia, tivemos a ideia, rapaz, já que todo mundo quer estar no meio e tal, quer saber mais sobre amantes do reggae, gosta do nosso estilo, que a gente tem um estilo de reggae original. A gente respeita muito o reggae modificado, que é chamado de remix aqui, mas os amantes do reggae curtem o original do reggae, o reggae raiz. Então, a gente decidiu expandir. Alugamos um clube, um som e começamos a fazer festa. Está com três anos, sucesso, graças a Deus. Deus nos deu, nos abençoou, deu a oportunidade de, no primeiro ano, logo, no primeiro ano, de amantes do reggae, a gente já trouxe uma lenda, uma lenda viva do reggae. Cedric Maiton, ali no sítio uruguai, não foi muito divulgado por TV, mas a galera compareceu, foi um show muito bom, show que poucos acreditavam ver. Ele é uma lenda, pessoa muito boa, a gente teve a oportunidade de almoçar com ele, andar com ele. Isso foi Cedric Maiton, o vocalista da banda The Combos, uma das bandas mais conceituadas do mundo. E esse a gente teve o prazer de trazer. Já no segundo ano, a gente não ficou atrás, trouxemos outra lenda. Esse entrou a primeira vez no Brasil, através dos amantes do reggae. Inclusive, ele fez aniversário agora, na semana passada. Carlton Leverston, mora em Miami, mais é jamaicano. E é um contemporâneo de Bob Marley. A gente teve esse prazer também. E essa satisfação de poder fazer esses dois eventos. E agora está entrando o terceiro ano. E aí, para coroar o terceiro ano, a gente está esperando aí Michael Rose, que é a principal voz dos principais álbuns da banda Black Ururo. Falou em Michael Rose, falou em Black Uru. E a gente está na expectativa enorme. Agradecendo a Deus, está dando tudo certo. E está aí, o Piauí fechou. Os regueiros do Piauí, de Teresina, o movimento reggae, está fechado com a gente, todo mundo esperando esse show. Vamos curtir um pouquinho mais de música? Vamos curtir reggae? Vamos curtir o super clipe dele, Michael Rose, aqui no Bom Demais. O que é isso? O que é isso? Gente, olha, agora eu vou conversar com um cara super responsa, porque ele é um dos maiores colecionadores de vinil do Piauí. Estou falando do Costinha, que está aqui do meu lado. Tudo bom, Costinha? Prazerzaço estar aqui com você, conversar com você, porque eu sei que você tem uma coleção enorme, não é isso? E é isso que eu quero que você fale para a gente hoje. Fala para a gente primeiro, como é que começou essa tua paixão pelo reggae? Essa paixão começou ainda em 79, Bob Marley ainda era vivo. Aí, de lá para cá, comecei a colecionar vinil, ainda não tinha nem o CD ainda. Era só a fita e o vinil e os compactos. Depois foi surgindo o CD e eu fui pegando o CD e comprando. Primeiramente, o irmão meu também trouxe uma base de uns 30 para mim, de São Paulo, aí eu comecei. Isso tudo por amor ao reggae, como é que foi? Foi uma brincadeira ou foi já, não, vou colecionar? Não, porque geralmente o reggae, ele surgiu no Monte Castelo, há muitos tempos atrás, entendeu? E isso com brincadeira, a gente ali ouvindo aquilo ali no tempo da fita, entendeu? E surgiu a paixão de colecionar. Hoje em dia, já tem o quê? Mais de 6 mil títulos. Tudo originais, entre LP, CD e compactos. Todos originais. Mais de 6 mil? Gente, é muita coisa. Você trouxe alguma coisa para mostrar aqui para a gente, né? Trouxe um materialzinho para mostrar aqui, principalmente do cantor Michael Rose, né? Mostra aí para a gente o que você trouxe. Tem o susvenil aqui, ó. Mostra aqui, vem aqui. Olha aqui, gente, muita coisa, nossa. Isso é muito valioso, hein, Costinho? Você tem noção das preciosidades que você tem na mão? É, tem disco que chega a mil reais, disco chega a quatrocentos, tem uns que são mais baratos, né? E para você que já vem fazendo parte dessa nova geração, como é que está aí o coração para esse super show do dia 10 de outubro? Ah, o Sr. Raíssimo tem uma expectativa muito grande. Eu estou aguardando e eu espero conhecer ele e que ele autógrafo me ceder tudinho os discos. Vai levar lá também? Vou, vou. Ah, tem que levar, né, Costinha, para autografar? Como é que fica o coração numa hora dessa? Porque eu imagino que para você, como colecionador, né, ter vários discos do Black Uro, do Michael Rose, chegar num momento teste a teste com ele deve ser incrível. É, porque eu também já tenho vários autografados por outros cantores, né? Dele não? Não, dele não. Não é porque ele nunca veio por aqui, né? Não, não. Eu vou chegar junto. E aqui do meu lado, o Bradó, que é do reggae, ele não para, gente, ele não para. Bradó, eu quero saber primeiro se eu mandei bem aí. Mandou sim. Mais ou menos, né? Não, você mandou bem. Você é regueira, você é mais dançadinha dos amães do reggae. Gostou? Gostei. Já estou contratado? Tá. Pois pronto. Então já deu certo. Já deu, foi certo. Então me conta, porque o reggae tem um jeito de dançar, né? Tem, só... Tem alguma dica para você dar, para quem está em casa e diz assim, ah, não sei dançar reggae. Tem alguma dica? É fácil, é... o reggae é... Ensina aí, vai. O reggae para mim, eu gosto do reggae. O reggae para mim é o do sangue. O para mim é o reggae, eu sou regueiro mesmo. Tem que fazer como? Tem que mexer o quê? Tem que mexer o corpo, tipo assim, na mãe, ó. E deixar a música levar, não é isso? É, levar só na mãe. Arrebentar o show, vai arrebentar. Tá na expectativa aí? Eu tô. Vou para o ingresso. Tô lá só... Vai dançar muito? Vou. Então vai lá. Eu vou dançar com você lá. Pois vamos, vamos dançar. Enquanto isso, dança mais um pouquinho para a gente aí, porque a gente vai ficar por aqui escutando um pouco mais de Michael Rose aqui no Boa Demais. Música E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Eu continuo aqui com a galera dos amantes do reggae para falar um pouco mais sobre esse movimento que conquistou Teresina, conquistou nossa capital e tá aí fazendo seu terceiro aniversário com grande atração, uma grande atração pela primeira vez no Nordeste, Michael Rose. Tá aqui o cara responsável por tudo isso que vem acontecendo e que vai acontecer ainda. Olha, Leandro, você estava contando ali para a gente um pouquinho no começo sobre a história do grupo, sobre os amantes do reggae. Tive a oportunidade de estar aqui hoje conhecendo um pouco mais sobre a galera, sobre o movimento e já percebi que o espírito de vocês é sempre bem para cima, né? É realmente esse espírito de união, todo mundo se ajudando e vocês levam o nome do reggae mesmo dentro do coração. É uma paixão, é uma paixão que vocês têm mesmo. Essa paixão, essa questão de ser para cima, acho que isso contagiou o público e hoje em dia o pessoal vem atrás da gente, quer se informar sobre o movimento amantes do reggae, sobre o reggae em si mesmo. E a gente está aí, nossa intenção é tentar desmistificar essa história de que o reggae prega isso, aquilo, violência. A gente está aí procurando entender a mensagem do reggae e transmitir isso para as pessoas, nossa maneira de pensar, de agir, de fazermos as nossas festas. Estamos nessa caminhada, inclusive a gente, nossa intenção nos próximos anos é fazer também trabalho social, entrando com o reggae, com a mensagem reggae, para os jovens, adolescentes que hoje em dia estão perdidos aí, a gente sabe que precisam. E o reggae, nada melhor do que o reggae levando a sua mensagem positiva para tentar ajudar esse tipo de gente. É um instrumento de resgate também, né, Orleans? A gente viu que no grupo de vocês tem de tudo pouco, tem colecionador, tem dançarino, tem DJ, e já vi que vocês também pesquisam e entendem muito sobre o reggae. Como é que é a tua visão sobre o reggae lá quando você começou com o movimento, com os amantes do reggae, 89, para hoje? Diminuiu muito a questão do preconceito contra o reggae. Antes você via uma pessoa com uma pulseirinha de reggae, um boné do reggae, uma camisa do reggae, já era com outro olhar, as pessoas já discriminavam até certo ponto e certas pessoas, não todas. Não vou generalizar, mas a diferença é essa, o reggae hoje em dia ele está em todas as classes, classe A, B, C, e aí o povo está todo se integrando no movimento reggae, a gente vê, vai nas danceterias, os clubes de reggae, e o povo todo entrando para conhecer e curtindo o reggae. Tarleãs, me conta como é que está o teu coração em especial para o dia 10 de outubro, dia do grande show de Michael Rose. Meu coração especial, eu vou te contar, está naquela ansiedade, logo eu sou muito fã, muito fã da banda Black Uro e Michael Rose para mim foi o principal nome da banda, banda com outros nomes muito importantes, mas Michael Rose e carreira solo dele também, os novos álbuns, a gente está na expectativa total, aquela correria, aquela ansiedade, vai dar tudo certo. Se liga que o Alenzo vai dar um recado para você não faltar de jeito nenhum nessa grande festa do dia 10 de outubro na ABB. Alenzo, manda um recado. É isso aí, regueiro, o aniversário é dos amantes do reggae, terceiro aniversário, mas o presente é para você que gosta de reggae, a gente está convidando todos, não fique de fora, porque você vai participar da história do reggae na nossa capital, então corra, se antecipe, adquira logo o seu presente, não vou chamar nem de ingresso, o seu presente para estar junto com a gente dia 10 de outubro na ABB, curtindo essa vibe que vai ser inesquecível. É isso aí, essa vibe super positiva, Alenzo, vamos levantar, vamos dançar, vamos relembrar os tempos dos amantes do reggae, quando vocês dançavam? Vamos, agora um pouco mais velho, mais cansado, o estilo mudou, mas a gente curte, a gente dança. Continuou, tem que dançar, né não? Chama aqui a galera para a gente dançar também, todo mundo, Kiko também, Rui, sempre para cá, porque é nesse clima, a gente está filmando, fazendo um vídeo, é foto ou vídeo? É um vídeo. É um vídeo? Olha aí, filma ali também. Cadê o Braddock? Chama o Braddock também para a gente dançar aqui e encerrar o Bom Demais com toda essa galera dos amantes do reggae, a gente está aqui super na expectativa para esse super show, olha, de Michael Rose, ex-Black Uro, um nome muito importante, um nome jamaicano aí, um grande show que vai ficar para a história. Claro que você não vai perder, né, garanta logo o seu ingresso, para você chegar com o ingressinho na mão, chegar cedo para curtir esse show histórico. Eu vou encerrando por aqui com essa galera massa, essa galera linda, essa galera que gosta, que realmente é amante do reggae, tá bom? Um beijo especial para você de casa e até o próximo sábado com mais novidades sobre esse super show que vai ficar para a história de Teresina. Beijo, gente, até mais! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL